O que é que a senhora está fazendo aqui, senhorita? Oi. Ah, estou olhando os pássaros. Eu gosto de olhar. Mas você está perdida em uma hora isolada aqui, florestal. Não é permitido ficar por aqui. Eu estava andando e... Você perdeu? É, acho que eu me perdi. Não tenho muita certeza. Mas eu estou procurando alguns pássaros, porque eu só sou observadora. Ah, você gosta de observar pássaros? É, eu gosto de ver pássaros, gosto de picar pau, beijar flor. Gosto de observar, entendeu? Eu tenho um exemplar de um pássaro que ultimamente ele está para ser extinto, porque são poucos que conseguem, sabe, ter esse pássaro. Ah, e qual é o nome dele? Nome ele não tem, mas se você quiser você pode me ajudar a batizar ele. E cadê esse pássaro que está aqui com você? Tá. Já que ele é tão extinto, né? Ah, sim. Vou te mostrar ele já. Ah, é? Tá vendo? Que diabo de pássaro é esse? Eu te apresento o meu passaralho. Ah, meu amor. Ele canta bonito, sabia? É. Bonitinho esse seu passaralho. Não posso brincar com ele? Pode. Posso? Aqui meu passaralho vai cantar gostoso. Ai, meu passaralho vai cuspir fogo. Então me dá, eu quero ver. Bom, já que você gosta de observar os pássaros, você conheceu o passaralho. Sempre que você quiser vir conversar com o passaralho, você sabe onde vinha. Bom? Só vou precisar que você me guie até a saída. Claro, vamos. É por aqui.